Foi aprovada a Lei Municipal 14.03.2024, que regulamenta os cargos dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Então, hoje, como um marco histórico para a gestão 2021 e 2024, e também em torno de todo o estado de Mato Grosso, estamos sendo pioneiros de estar regulamentando. Então, hoje, esses cargos, a CE e a CES, eles já estão tendo um plano de cargos e carreiras devidamente regulamentado. Foi feita a lei, o projeto de lei é aprovado pela Câmara, as tabelas estão corrigidas. Lembrando que esses cargos, eles são, eles vêm uma verba de recurso federal, né? Então, vem uma verba de recurso federal e nós aplicamos aí esse recurso regulamentando dentro do município. Então, hoje, eles estão regulamentados através do plano de cargos e carreiras. Todos os funcionários estão com as suas tabelas aí, todas regulamentadas através da lei que foi aprovada essa semana. Então, nós também, gestores, eu como vice-prefeita, o prefeito municipal Claudinei, né? Fico muito feliz em saber que isso é uma estabilidade, né? Uma segurança para todos os funcionários desses cargos. Já era um sonho dos funcionários, né? O pessoal, né? A gente da saúde e também da Edemias, que vinha sempre pedindo reunião com secretários, né? Com a gente, eu, prefeito, vice, sempre lutando pelos direitos. Isso foi uma conquista. Eu acredito que a nossa cidade está sendo pioneira no estado do Mato Grosso. Nós estamos aí encabeçando isso hoje, valorizando os nossos funcionários, guerreiros da saúde, pessoas que vivem um momento difícil nas visitas, nas casas, principalmente na pandemia. E hoje elas vão ter uma tabela de valores, que foi feita pelo nosso secretário Hugo aí de administração, juntamente com a equipe nossa, né? Também dos nossos advogados. Isso aí vai acabar um pouco aquela pressão, aquelas coisas que existiam. Então, eles hoje, eu tenho certeza, estão muito felizes, né? Que é uma conquista deles também. Então, o pessoal tudo hoje dessa saúde, tenho certeza que de agora pra frente, além de já trabalhar com satisfação, vai trabalhar mais ainda, porque eles têm uma segurança hoje no salário e nas conquistas deles profissionalmente.